E aí galerinha do YouTube, beleza? Aqui tá as três surpresas que eu falei na live pra vocês. Eu consegui aqui um garlizézinho frisado, a perninha é bem curtinha, é branco. Tá vendo gente? Frisadinho. Achei muito bonito esse galinho. Ele é novinho, ele já tá galando já, ele já tem um pouquinho de espora, mas ele é bem novinho. Eu gostei muito dele. Aí com ele veio essas duas belezuras aqui, ó. Essas duas garlizézinhas branca. Elas são novinhas, não tem postura ainda. Eu acredito que não seja, porque foi junto, né? Eu consegui ele junto. Mas eu acredito que ele não seja da mesma família, né? Ele não seja pai delas, porque elas são crichas de rosa, todas duas. A cricha delas são de rosa e ele é cricha de serra. E ele arrepiado, né? E elas não são. Aí eu já comprei pra fazer o... as parei aqui de branquinha. Me tirar filhotes delas, quando elas começarem a pôr, eu tirar filhotes. Então eu visei aqui um chiqueiro pra elas aqui. E... tá dando certo. Tem um pãozinho pra elas comerem. Porque eu, durante a semana, eu compro pão na padaria, pão seco. Pão que vai... que eles não vendem mais, né? Eles vendem... vai sobrando, eles vão juntando, aí eu vou e compro. E é bem sadio. Eu não dou mofada, eu dou os pão a eles... É novinho, tá? Eles estão beliscando e é bem novinho. Aí... Ajuda bastante pra narração, né? E... tá aí, ó. Elas... Todas as duas tem um tupetezinho pequeno. Não é um tupetezinho muito grande. Tem um tupetezinho ali pequeno. Também são novinhas. Essa daqui é menorzinha. Eu acho que ela é mais nova um pouco. Essa daqui tá... É... Mais pra esquerda, né? E a outra da direita, ela é mais... Mais velha. Uma filha mais velha um pouquinho. Ela é maiorzinho um pouquinho. Né? É... Eu não perguntei ao rapaz. O rapaz não sabe. Perguntei a ele. Ele não soube dizer se eles eram irmãos. Ele disse que... É... Comprou um bocado. E veio eles juntos. Aí trouxe pra vender na feira. E eu... E eu consegui... Comprar elas. Elas estão... Tinha uma... Elas que veio com um pouquinho de cor... De escorrer no nariz, né? Um pouquinho de gogo. Eu... Já dei remédio. Dei remédio a eles. Estão aqui separados. Estou dando remédio a eles pra... Prevenir, evitar. E curar, né? Essa dali, ó. Tá dando que ela tá... Um pouquinho... De... De... Eu já tô dando remédio. Tá ok, gente? Na hora que elas começarem... A botar... Eu vou... Filhando pra vocês aí. Tá ok? Tô começando aqui a... Criar garnisezinha em miniatura, né? Essa bichinha pequenininha. Já tem algumas encomendas já. De... Pintinhos... E ovo. Tanto do... Pescoço pelado. Como a do... Desses aqui agora. Tem umas pessoas que já me pediram. É... Umas encomendas de uns pintinhos de ovo. Mas eu acho que ela vai demorar um pouco pra... Essas duas aqui ainda vai demorar um pouquinho ainda pra botar. A outra já tá em... Em postura. Que nem eu já postei um vídeo pra vocês aí. E... Vamos aguardar, né? Ver o que é que vai dar... Nessas cruz aqui. Tá ok, gente? Quem gostar... É... Do vídeo... E da surpresa... É... Meta o dedo aí no like. E... Deixar aí nos comentários. Tá ok? E até o próximo vídeo.